Oi pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, peço desculpas, já começo pedindo desculpa porque aqui tem muito barulho, vocês sabem, o carro passa toda hora na rotunda eu tenho aqui gente, deixa eu guardar esse dinossaurozinho aqui eu tenho aqui essas folhinhas, deixa eu mostrar pra vocês, olha aqui eu coloquei, quando elas se soltaram da dona eu coloquei elas todas no pé das minhas rosas do deserto e elas brotaram hoje eu tive que fazer uma manutenção na rosa do deserto porque assim, é quase 5 meses que elas estão atacadas por coxonilha branca gente, tudo que eu ensinei vocês a fazer eu já fiz elas encheram de botão de novo, já é segunda floração que as coxonilha comem tudo não ficou nenhuma flor, não abriu uma, porque solta aquele líquidozinho doce, elas porifera o que eu fiz hoje? uma doidura, né? doideira, maluquice, maluqueira porque eu cortei tudo, eu fiz uma poda radical nelas de folha raiz não, raiz não, só de folha eu não sei se a altura é a certa, porque eu não reparei a lua que é, sabe? mas o fato é que não tinha seiva, então eu fiquei mais aliviada, né? porque se não tem seiva, então você tá cortando na altura certa eu cortei tudo, gente, lavei os tronquinhos todos com detergente tirei toda aquela parte superior, assim, em cima de substrato se tivesse algum ovinho ali, foi tudo pro lixo coloquei um substrato novo, adubado, bem, ó porque, coitadas, tão aguentando firme, sabe? elas tão plantas bonitas ainda mas elas não tão conseguindo florescer e nem conseguem mesmo, com tanta praga e eu tirei as folhinhas que estavam lá vou fazer agora um replante do abersalho aqui nessa jardineirinha que falta alguma coisa, tá vendo? e vocês vão me acompanhar querem ver isso comigo por favor, fiquem aí, não saiam vamos conversar é tão gostoso tô aqui aqui está essa parte o que eu tenho que fazer aqui, aí? eu tenho que tirar umas folhinhas que tão feias aqui na entradinha até dá pra tirar com a mão mas lá pro meio já não dá folhinha seca, sabe, gente? essa plantinha tá saudável essa daqui eu só quebrei um galinho dela ali sem querer mas eu enfiei ali agora eu vou colocar certo eu vou plantar direitinho eu não sei o nome delas pra variar, né? olha, uma folhinha que nasceu eu não sei se é da mesma também tomara que sim se não for também tomara que fique linda, né? a gente gosta de toda planta quem gosta de uma, gosta de toda não é verdade tem planta que eu não aprecio muito, não nem todas as plantas são meus chudózinhos nem todas a gente tem as preferidas, né? mas pronto eu cuido, gente mesmo que eu ganhe uma que eu não compro porque não é das minhas preferidas se alguém me presenteia eu cuido com o maior carinho sou incapaz de jogar uma planta fora mas se for uma pessoa íntima eu falo, olha, obrigada mas essa plantinha não faz muito meu gênero aí a pessoa não se ofende porque já sabe como eu sou, né? não falo por mal né? se eu não aprecio pode ser que tenha alguém que aprecie mais que eu e ela vá dar pra alguém que goste realmente daquela planta qualquer dia eu conto pra vocês todas as plantinhas que eu não compraria mais entendeu? se vocês quiserem saber isso se vocês tiverem curiosidade deixem aí nos comentários que eu faço um vídeo especialmente disso e por quê, né? porque tudo tem um porquê nessa vida nada é por nada, né? ou eu já tentei não deu certo já fiz de tudo porque quando você faz de 30 por uma linha e a planta morre é muito frustrante então mais vale não ter do que sofrer desse jeito, né? eu sofro são minhas filhinhas pronto, olha aqui eu já dei uma umedecida pra não ficar pra ficar mais fácil pra enfiar as raizinhas tá vendo? vocês estão conseguindo ver bem? acho que eu tenho que puxar um pouquinho mais pra frente deixa eu ver se dá opa! deu, deu ó tá vendo a raizinha? a gente faz um buraquinho aqui e poisa cobre com cuidado pra não cobrir as folhinhas que estão nascendo mas cobre deixa ela bem apoiadinha pra ela não cair né? se der um vento assim olha essa que lindinha por isso que eu falo pra vocês se vocês tiverem por algum motivo uma planta que tá soltando as folhas mas a gema de brotação tá boa dá pra fazer mudinha? por que jogar fora? não joguem guardem guardem que a planta pode voltar a viver num cloninho desses aqui ó quando Deus criou ela ele permitiu que ela tivesse esses bebezinhos olha tem bastante raiz então o buraquinho tem que ser um pouquinho maior pra poisar toda a raiz ali e ela ficar bem feliz essa quase não tem colocar as que tem bastante raiz primeiro depois a gente vê o que faz com as outras se não couber aqui dá pra pôr em outro lugar aqui eu vou deixar as que estão se desenvolvendo melhor pra formar aqui esqueci essa jardineirinha né a gente gosta de jardineira cheia então pessoal eu viajei pela Europa com a minha amiga mas a gente não encontrou neve ainda não é o inverno o inverno mesmo nós estamos no final do outono eu acho ou no meio do outono mas eu esperava ver neve em em Holanda estava 8 graus estava muito frio mas não tinha neve não que eu nunca tenha visto neve eu já vi neve vi neve em Paris e vi neve na Serra da Estrela já fui várias vezes na Serra da Estrela e uma dessas vezes tinha neve até foi uma vez que a minha filha veio aqui a Emily com a minha netinha Isabela lindeza da vó que saudade então foi nessa época que tinha neve lá e o Jean não posso deixar de lembrar do meu querido Jean é o pai da minha netinha pessoal um amor de menino ele me chama de Jararaca amorosamente viu mas é terrível né chamar naquela época eu era sogra faz favor mas as sogras são mesmo assim meio mal vistas né tadinha as sogras são boninhas gente não são todas eu tive sorte com as minhas duas sogras as duas eram boazinhas pronto eu digo eram porque a minha sogra atual já faleceu mas a sogra anterior avó das minhas netas das minhas filhas das minhas netas ainda é viva beijo Dita sei lá se ela ver meus vídeos mas enfim deixa eu mandar um beijo pra ela né Dita Ditinha lá de Arara São Paulo agora ela é sogra de outras pessoas né não é mais minha mas é é muito querida olha como ficou gente ficou bonitinho se desenvolver bem vai encher a jardineirinha então vai fazer par com essas bonitinhas aqui né então este foi o nosso replante de hoje então aqui tô bem graças a Deus tô muito bem a viagem foi muito boa ai gente já falei isso no outro vídeo e eu gostei muito fiquei com saudade de fazer vídeo porque é difícil né fazer na estrada mas eu postei aí um videozinho das flores que eu andei vendo por aí espetáculos lugares muito lindo bom aqui nós vamos ver então quais são essas plantinhas porque eu não lembro sinceramente de qual suculenta que elas caíram mas a folha é gorducha deve ser uma suculenta muito linda e é isso hoje nós vamos parar aqui esse vídeo né já já tá tudo e quem ainda tá aí e chegou até o final aqui comigo e ainda não se inscreveu vai lá e se inscreve por favor pra vocês não custa nada inscrever no canal gente vai lá e põe um clique no inscreva-se ativa o sininho o youtube avisar vocês quando tem vídeo novo vai lá ajuda a Cleozinha a Cleozinha tá pobre sem seguidores o suficiente eu quero vocês venham 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 aprender como eu faço como olha eu mostro tudo pra vocês eu mostro as desgraceiras coisas que não dão certo eu mostro as coisas positivas que não tinham lindas e eu mostro como eu faço e é legal né eu quando tava começando eu queria uma pessoa assim eu seguia algumas pra aprender a gente tem que fazer assim né então tá um beijão a beita aqui vou tá sempre toda terça e sexta vocês procuram no youtube Cleozinha e suas plantas beijo